A sua presença marcante causa esse efeito. Tá bom. Boa tarde, boa tarde, Brasil. Boa tarde. Agora, olha, a sua manchete é mesmo inacreditável, inacreditável, inacreditável. Olha aí, Ari. Vamos lá, Amadeu. Criança de dois anos é condenada à prisão perpétua na Coreia do Norte por ser cristã. É isso mesmo, Socorro? Infelizmente é isso mesmo, Amadeu. O Departamento de Estado americano, Amadeu, divulga todos os anos um relatório sobre liberdade religiosa em todo o mundo. Esse relatório reúne dados do próprio governo americano, da ONU e de ONGs que investigam abusos de direitos humanos na Coreia do Norte. E esse relatório destaca principalmente a perseguição religiosa na Coreia do Norte. Segundo o relatório, de acordo com o relatório, o governo norte-coreano mata, tortura, prende e abusa, inclusive sexualmente, de quem quer apenas praticar uma religião. E os cristãos estão entre os mais perseguidos, porque são considerados pelo regime uma ameaça ao Estado, uma ameaça à lealdade do cidadão ao Estado. E esse relatório cita um caso de 2009, que uma família foi presa por possuir uma Bíblia. Toda a família foi presa, incluindo uma criança de dois anos. A família inteira foi condenada à prisão perpétua e foi enviada para os famosos campos de prisioneiros da Coreia do Norte. O relatório cita vários exemplos de execuções e de tortura. Um outro exemplo citado que eu separei aqui foi de um homem que foi pego com crucifixo. Esse homem foi executado em público. Além de punir a família inteira, Amadeu, em inúmeros casos, o relatório aponta que as penas, elas também podem ser repassadas a três gerações. Ou seja, o neto vai pagar, o neto é punido pelo que o avô fez, o que o governo, o regime acha que ele fez. O regime também que força até divórcio, se um dos parceiros for, estiver lendo a Bíblia, estiver orando. E tem mais, o governo norte-coreano, está tudo lá no relatório do governo americano. O governo norte-coreano, ele encoraja o cidadão para denunciar qualquer pessoa que esteja engajada em atividade religiosa. Ou seja, para dedurar, para denunciar, sabe? O avô, o primo, um colega de trabalho, o vizinho. E também incentiva as crianças, incentiva que os alunos denunciem aos professores, se o pai, se a mãe, se um tio também está lendo a Bíblia em casa, por exemplo. É por isso que muito pai ou muita mãe faz isso escondido dos filhos. Lembra muito a Stasi, a polícia secreta do tempo da Alemanha Oriental. Bem, a ONU estima haver entre 200 mil a 400 mil cristãos na Coreia do Norte. Aí tem protestantes, católicos e ortodoxos. E a ONG, Portas Abertas dos Estados Unidos, estima que há de 50 a 70 mil nortes coreanos na prisão só por serem cristãos. Há algumas igrejas na Coreia do Norte. O relatório aponta que há cinco igrejas, são concentradas na capital Pyongyang, são totalmente controladas pelo Estado. São três protestantes, uma católica e uma ortodoxa. Isso seria só de fachada, para mostrar para os visitantes estrangeiros. Também não há padre, nem há freira, não há ninguém reconhecido pelo Vaticano na Coreia do Norte. A gente sabe que lá oculta a personalidade da família que lidera o país. Custa a personalidade que começou lá com o Kim Il-sung, que é o fundador e que continua com o atual líder. Amadeu. Aí você está vendo esse horror e pode se perguntar, e o mundo, a ONU, o mundo livre, as nações democráticas, ninguém faz nada? Não. Porque o Kim Jong-un está sentado em cima de uma bomba atômica. Então, ninguém faz nada. E ele, inclusive, tem muitos parceiros, não só comerciais, também parceiros políticos. Políticos, é verdade. Pois não, Ari? Amadeu, a cada nova revelação que a Socorro traz aqui, e que a gente só vai ver nas TVs, nos portais, ou hoje à noite ou no dia seguinte, a gente se escandaliza ainda mais com a insanidade, porque eu não vejo outra palavra para nomear o ditador norte-coreano. Olha, todo ditador, ele é, em dada medida, um criminoso. Mas, no caso dele, é de uma insanidade, ele é tão insano que ultrapassa qualquer limite. Qualquer limite. E eu estou comparando a ditadores terríveis, africanos, asiáticos, de fato. Um caso como esse, agora, para você ver como a fé consegue suplantar até uma ditadura tão fechada, um país tão amordaçador como esse, a fé cristã. Cíntia? A intolerância religiosa é algo terrível. Imagina crianças que, por exemplo, são filhas de pais que são da religião de matriz africana, não poderem ir à escola ou serem expulsos da escola porque usaram o colar de contas. É um absurdo, não é? Acontece em Teresina, na rede pública. Então, a intolerância religiosa aqui na Coreia do Norte, na Coreia do Sul, ela é estabelecida às devidas proporções, algo que, infelizmente, vem crescendo no mundo. Aqui no Brasil, o aumento do número de denúncias de intolerância religiosa é de 300%. Eu acho um horror esse relatório, essa forma de como o ditador coreano lida com o seu autoritarismo, extrapolando todas as possibilidades, mas a gente não pode fechar os olhos para o que acontece no nosso quintal também. Inclusive, com riscos recentes, da gente, nós aqui nos transformarmos numa teocracia, hein? Sim, o fundamentalismo hoje faz parte da política, inclusive. Não estamos livres disso aí, não. Pois não, Ananis? Terríveis, terríveis, né? Terrores de uma ditadura. Às vezes, você que está acompanhando a gente, ver alguém defender a ditadura, é esse tipo de coisa aí que acontece em regimes ditatoriais. Então, realmente terrível e lamentável e, de fato, repugnante. E, João? Eu acho que, quanto a Cintia falou da intolerância religiosa, eu não sou religiosa de qualquer tipo. Qualquer tipo de intolerância é uma ameaça ao cidadão, é uma ameaça a uma vida livre, é uma ameaça a quem quer viver sem estar atrelado a padrões. Então, é muito complicado isso e, principalmente, é como o Amadeu disse, o mundo fica assistindo isso de braços cruzados. De certa forma, dá um beneplácito, aceita, que esse cara vai para todos. Sim, os presidentes americanos apertam a mão dele e tal. Aperta a mão dele e os líderes vão falar, ah, não, ela é divergente, mas eu vou concordar. Você não pode concordar com o cara e ser complacente com o cara que bota em uma criança de dois anos, não precisa um perpétuo. Não é concordar, mas dá para fazer o quê? É complicado, Cintia, mas pelo menos protestar, né? Pelo menos fazer o que o governo americano está fazendo. Faz com o que faz com a Venezuela e com Cuba, por exemplo. Mas escolhe os países. Não, eu acho que todo mundo tem que ser tratado com o mesmo governo. A gente vive num grande hipocrisia. Agora, uma das coisas que a Socorro trouxe aí é um negócio que, sinceramente, não há como você nem aceitar, tolerar ou conviver. É ouro. As gerações futuras... Isso aí era no meio de erro, isso aí. Não, 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 não. Mas isso é cultural, isso é cultural, sabia? Na Ásia. Na Ásia, isso é cultural. Por exemplo, os crimes que são, por exemplo, um crime de corrupção no Japão, que leva as pessoas ao suicídio, por exemplo, toda a geração, ela vai ser comparada com aquele. Isso é cultural dos países asiáticos e aí, no caso, é imposto, né? Não é cultura, é uma imposição do governo. Não pode, um crime não transborda quem comete o crime. Legalmente, do nosso ponto de vista, não. Nem o irmão univitelino, nem filho, nem mãe, nem nada, pelo amor de Deus. Você está condenando a partir de um princípio que não existe, que é o não cometimento do crime. O neto nem existia quando o avô cometeu, entre aspas, o favor. Não existe um objeto, não existe um objeto. Não é um pará de nem um acaboço legal do mundo, né? Não tem justificativo, mas a gente, o que eu estou dizendo, a gente diz, o que é que faz? Nada, porque o cara tem um arsenal nuclear, a gente fica olhando com a cara de taxa lá, vendo ele fazer essas atrocidades. Socorro Sampaio, muito obrigado. Boa tarde, até amanhã. Boa tarde, até amanhã. Vamos lá, essa hora aqui, está na hora de falar do mix, Nájila? Essa hora é boa, o João gosta. Por que, João? Que lá é das melhores afetas. Chegou junho, hein? Junho? Chegou junho e outra coisa, amanhã é sexta, né? E amanhã é sexta, é verdade. Ontem à noite já tinha a barraquinha de... Ontem à noite, dia 31, quando eu voltei do... Ontem ontem, quando eu voltei de ciência política, já tinha uma barraquinha numa padaria perto de casa, do lado de fora, ou seja... Junho e novo, foi cedo. É, porque junho é um mês para nós aqui especial, né? Das festas juninas maravilhosas, das comidas maravilhosas, não é, João? Das comidas maravilhosas. Das bebidas. Das bebidas, né? Agora, Ari, você vê, né? A sua dieta está ficando famosa, hein, Ari? Pois é, lá no... Pediram que o senhor pusesse no seu Instagram. Lá no Mix tem tanta guloseima, mas o Amadeu, que é o meu nutrólogo, ele só me permite, no café, um copo de água com duas gotas de limão, no almoço, duas folhas de alface e uma rodela de tomate verde, e no jantar, duas...